Mas daí é o que o pessoal fica até brincando muito comigo, né? Rei do B+. Falar rei do B+, eu vou explicar. B+. O que acontece, né? Tinha três meses de aplicativo, e aí eu tô... Você tá trabalhando, você tá conhecendo tudo, né? Aí do nada, veio uma mensagem assim pra mim, no aplicativo. B. Lá, só um B. E mais, né? Aí, eu inocente, né? Falei, pô, cara, boa noite, né? E o cara tava indo pra Barueri, que ia... Eu tava no Itaim, pra Barueri, última corrida. Falei, pô, fechei, última corrida é o chave de ouro, né? Aí eu cheguei, cheguei no local, né? Eu já ouvi 20 meses. Fui pra caramba. Eu cheguei no local, aí o cara... Não, detalhe, aí antes eu tinha ido no banheiro, né? Fui fazer xixi, deixei no banheiro. Fui no banheiro. Fui no banheiro fazer xixi antes, né? Fui no banheiro fazer xixi antes, tava lá esperando, né? Aí ele mandou o B+. Falei, boa noite, pô, o cara... Só que não deu tempo, falei, ah, vou lá, falo boa noite ao vivo. Aí eu cheguei lá, tudo bem? Aí ele... Opa, tudo bom? Como é que cê tá? Tudo ótimo. Eu posso ir na frente? Pode, cara, demorou, entra aí. Aí do nada ele sentou. Ele sentou assim e falou... Vou olhar pra cá. Nossa, hein? Já veio preparado. Aí eu... Por quê? Já tá com a baguinha aberta. Te mandei um B+, você aceitou? Eu falei, como assim? Não, pô, eu fui no banheiro agora ali. Não, B+,... Pode falar, né, mano? É um boquete? Você não tá sabendo? Falei, não, mano, jamais, velho. Ele tava bebaço. Você acha que ele não sabia? O cara queria fazer um boquete. E eu tava com a calça cabaguei aberta. E você não sabia? Eu não sabia. Três meses de aplicativo. Não sabia? Não sabia. Eu não sabia. Porque eu pensei que era um boa noite que ele tinha mandado. Mas vocês sabem, mas existe isso. Esse é o código. Esse é o código. Gente, conta os códigos aí pra pessoa que eu nem sei disso. Código B+, o cara quer fazer um boquete. Não, pera aí. Mas esse código é o quê? Mentira. É um código... Antigamente, o cara escrevia... Do aplicativo? O passageiro escrevia assim, ó. Boquete. Certo? Eu escrevia no aplicativo. O que aconteceu? A inteligência artificial começou a bloquear quando o cara escrevia. Eu tô chocada. Aí o cara faz, bom, eu não posso escrever boquete. Eu mando o B e o mais. E aí, cara, o aplicativo permite? Sim. O B mais, o aplicativo nem tá no chat. Mas isso... Mas pera aí, calma aí, calma aí. É muita informação pra ver. Não é longe. Esse B mais seria uma forma de pagamento ou é um plus da viagem? A minha pagamento é um plus. Bônus, bônus. A minha viagem era um plus. Que eu não ofereceu dinheiro. Você vai ser oferecido dinheiro? Ah, pô, o que eu ofereço sem dinheiro? Pra mim não ofereceu. E aí, eu falei, não, mano, nada a ver, não. Pô, mas eu falei, então eu vou com você lá. Aí ele ficava falando, você é casado? Já vecando o caminho todo. Tem certeza, cara, que você não gosta de fazer um negocinho? Eu falei, não, não gosto, cara, não sou casado. Eu falei assim, e tem um mais código. Tem o B mais C. Ah, não. Ah, não. O B mais um. O P. Entendeu? E Charlie, falou Charlie. Ele falou isso. Ah, e aí? O código o quê? Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Ah, e assim, né? Fora aí. E eu fui levando ele o caminho todo. Porque assim, nesse começo ia ficar... Porque se fosse hoje... Eu tô parra, gente, eu não sabia disso. É, pô. Tem que ter um outro. Não, coloca mais código aí. Não, aí se fosse hoje em dia... Gente, vai anotando aí os códigos. Se fosse hoje ia falar, não, mano, desce aí que não é a minha praia. Mas naquele começo, era o começo, você ia ficar meio assim de mandar um passageiro desse. Pô, já dá um corte isso aí, hein? Tem uma outra. Eu não sabia desses códigos. O passageiro queria dar o Charlie pra ele. Pô, não tô falando mal a mão. Mas é, pô. Teve uma outra que saiu até uma... Acho que alguns... Algumas coisas fizeram uma reportagem, que é quando o passageiro entra no seu carro e fala assim, ô, essa é a sua última viagem? Quando o passageiro tá perguntando pra você se é a última viagem, que é pra você finalizar e finalizar ele. Ah, não. Mulher pergunta, homem pergunta. Mentira. Saiu uma matéria. Como que é o nome daquele bagulho? Ela foi focalizando. Mas, mano, esses bagulho de fofoca lá saiu. É verdade isso aí? É? Não, esse aí não é frequente, mas o B mais... Esse não é tão frequente. O cara chega e fala assim, ô, essa é a sua última corrida do dia, agora o B mais é direto. Você já pegou o B mais? Pegar o B mais não, mas a proposta já apareceu. E você, Maguire? Já tem uma dessa aí? A proposta já teve muita. É mesmo? Mentira, é como isso? E qual é a proposta dele no seu carro? A proposta o quê? O cara não manda nada. Ahn? Nada. Entrou no seu carro. Não manda nada ou não manda? Aí você tá lá e ele começa, nossa, você sabe que... Eu tenho um cara que faz... Ele falando, ele falando. Ele falando. Eu tenho um motorista que faz corrida particular pra mim. Ah, aquele papinho. Aquele papinho, ah, é, pô, que legal, é bom, né? Já tem alguém de confiança. É que a gente é mais do que motorista e passageiro. Ah, ele me pega, ele não sei o quê e tal. Já sai com ele, já sai com o motorista. Já sai com outro motorista. Aí o cara começa a soltar o verde. Você sabia? Mas elas não possam vir mais de homem ou mais de mulher? Mais de homem. Mais de homem. Mais de homem? Mais de homem. Mulher tem, mas a escala é bem menor. E no outro dia você que fala, não, é mulher, mentiroso. Mulher é... Eu tive uma vez, de mulher, uma vez só, que a mulher tava na saída. Não, mas pra que você vai contar de mulher se nós estamos falando de obra? Ah, tá, tá. Eu tô muito claro, eu não sabia desse universo. Mulher é homem? Nossa, é muito bom. Fala aí então, Wagner, fala do homem, vai. Do homem? Ou dos homens. Não, dos homens tem várias, várias. Vou contar a mãe. Mas você não aceitava. Não, não, não. Ah, não sei o quê, tal, tal, vamos ali, tal. Não, não, vou fazer a viagem, finalizar, realizar sua viagem. Mas nada além disso. Tá bom?